O projeto LUCIS, demonstração de pilhas de combustível e hidrogênio em ambiente real no âmbito do DEMTEC, sistemas incentivos à realização de projetos pilotos relativos a produtos, processos e sistemas tecnologicamente inovadores, tem por objetivo demonstrar as potencialidades do hidrogênio enquanto vetor energético alternativo, através da utilização de pilhas de combustível. Este projeto consiste na instalação, num conjunto de entidades, de pilhas de combustível e hidrogênio em situações de utilização distintas. A avaliação do estado de desenvolvimento atual desta tecnologia será feita a partir de ensaios a aplicações em ambiente real. Os casos selecionados para as aplicações de demonstração são suficientemente ilustrativos do potencial das PCH. Projetos de iluminação, energia residencial, UPS backup, alimentação de sistema em locais isolados, alimentação de sistemas portáteis, carregadores de bateria. Uma pilha de combustível consiste em dois elétrodos porosos, cada um revestido num dos lados por uma camada catalisadora de platina separados por um eletrólito. O combustível hidrogênio é alimentado no ânodo, negativo, e o oxigênio ao ar, o oxidante, e entra na célula de combustível através do cátodo, positivo. Através da ação de um catalisador, os átomos de hidrogênio são decompostos em protões e eletrões que seguem caminhos diferentes para o cátodo. Os protões são conduzidos através do eletrólito para o cátodo e os eletrões que não podem passar através do eletrólito criam uma corrente elétrica externa que pode ser utilizada antes de regressar ao cátodo, na qual é reunida com os iões positivos de hidrogênio e oxigênio para formar água e calor. As células de combustível com membrana de permuta iónica, conhecidas como PEM, possuem este nome devido à membrana polimérica especial usada como eletrólito. O combustível mais usado é hidrogênio. Estas células podem usar combustíveis alternativos que são previamente convertidos em hidrogênio, nomeadamente o metanol, etanol ou metano. O único produto líquido resultante é a água, evitando-se assim problemas de corrosão. As PEM não têm problemas de corrosão, têm um processo de fabrico simples e permitem trabalhar a elevadas densidades de corrente. A SRE, Soluções Racionais de Energia, foi, além de um dos parceiros, o fornecedor das espilhas de combustível. Esta empresa focaliza-se no desenvolvimento, produção e comercialização de fontes de energia alimentadas a hidrogênio na escala de pequena e média potência, de 5 watts a 1 kilowatt. Sendo o seu objetivo ser a empresa líder no mercado global de células combustíveis de hidrogênio para as aplicações de baixa potência, até 1.000 watts. A nível ibérico, a SRE é pioneira no projeto desenvolvimento e comercialização de pilhas de hidrogênio e tem vindo a adquirir, ao longo do seu tempo de existência, uma extensiva experiência ao nível de investigação e desenvolvimento de produtos com base nesta tecnologia. Legenda Adriana Zanotto O INEGI, Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, é uma instituição de interface entre a universidade e a indústria, vocacionada para a realização de atividade de transferência de tecnologia e de inovação, de base tecnológica, orientada para o desenvolvimento do tecido industrial. O INEGI participa ativamente no desenvolvimento da indústria nacional, contribuindo com conhecimento e competências distintas na área da Engenharia Mecânica e Gestão Industrial. No âmbito deste projeto, o INEGI caracterizou alguns dos parâmetros de operação das pilhas de combustível produzidas pela SRE, tais como umidificação dos gases, caudais gasosos e temperaturas de operação, através de ensaios laboratoriais. A Câmara Municipal de Torres Vedras teve sempre em consideração a defesa do meio ambiente e a valorização das energias renováveis, sendo o concelho que tem, a nível nacional, um dos parques eólicos mais significativos. Como tal, a utilização do hidrogênio como fonte de energia alternativa tem sido o alvo de interesse e, nesse âmbito, promove dois projetos de demonstração. Backups, ou PS, de sistemas de comunicação de unidades concelhias que integram o Serviço Nacional de Proteção Civil, nomeadamente para situações onde se pretende ter tempos de autonomia superiores a 24 horas, como é o caso das comunicações do Serviço Nacional de Proteção Civil do município de Torres Vedras. Sinalização de emergência para obras a realizar na via pública, onde se pretende testar fontes móveis em alternativa aos acumuladores tradicionais, previdenciando assim uma solução de larga autonomia, de modo a conseguir um sistema mais flexível do que as baterias tradicionalmente utilizadas. A empresa AEA-SA é uma concessionária de exploração de autostradas. No caso concreto deste projeto de demonstração, pretende-se testar o funcionamento das pilhas de combustível a hidrogênio como fonte de energia a utilizar em locais sem ligação à rede e como complemento a sistemas solares, fotovoltaicos e aerogeradores. Com a utilização de um sistema integrado fotovoltaico, aerogerador e pilha de combustível a hidrogênio, torna-se possível otimizar a taxa de disponibilidade e fiabilidade do sistema de fornecimento de energia nos locais remotos. A AutoZill é uma empresa produtora de baterias acumulador de chumbo, como baterias de arranque, automóvel e baterias industriais. Esta demonstração comporta simplesmente o modo de carregamento da fonte de alimentação de 200 watts. O número de baterias a serem carregadas simultaneamente são 10, com capacidade a rondar os 25 amperes hora com tensão de 12 volts, ao contrário do usual carregamento destas baterias diretamente através da rede elétrica. Beazione com Perapia Apoio 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 Obrigado.